Eu quero bater vários papos com você, mas a minha primeira pergunta é, por que, na opinião de vocês, vocês são tão famosos? Bom, eu acho que tem algumas coisas e a principal delas, eu acho, que é a fórmula da coisa, tá ligado? Assim, quando a gente decidiu o que a gente queria fazer e a gente olhou pra isso, pra esse formato de como aconteceria, é fácil de entender, como a gente chegou aqui, que é, porra, é um collab todo dia, né? E é exatamente o que a internet gosta, o que o YouTube gosta, o que eles incentivam desde o começo. Do ponto de vista do algoritmo, você fazia? Do ponto de vista do algoritmo, até de misturar público, cara. Porque assim, a galera que gosta do convidado X, ele vai lá no Flow porque o convidado X tá lá e ele curte o que ele viu, às vezes, assim, lá no começo, lá em 2018, 2019, a gente apresentou pra galera que isso era uma possibilidade, que existia esse tipo de conteúdo e eles ficavam, e foram ficando, e foram entendendo o que era, não sei o quê. E aí vem o que eu acho que é o segundo elemento, que é a criação da comunidade. Que como a gente foi arrebanhando esses caras que foram chegando lá e uma parcela, uma pequena parcela até, da base de fãs de cada convidado olhava aquilo e falava, cara, isso é legal, eu quero ficar aqui. E eles foram formando uma base que hoje eles assistem em quase que qualquer conversa que acontece no Flow. Então, assim, a maior parte da galera, isso virou um mercado. Então, tem gente que vende espaço na mesa, tem gente que ganha dinheiro de várias formas, eu não tô criticando isso, não existe crítica aqui no que eu tô falando. Mas virou um mercado. Então, tem uma galera que vai lá já pra, pô, se eu for no Flow, vou ganhar relevância. Se eu for no Flow, eu vou ganhar a disposição. E no fim, eu acabo ganhando outras coisas, não sei o quê. Mas no começo, era só um... Era um papo entre amigos e pessoas que estavam afim de... Ou pessoas que estavam afim de conversar sobre um assunto específico e sem muita pretensão, tá ligado? No mais, continuava sendo sempre um... Um colab todo dia. Ou toda vez que tinha programa. Essa base vai se formando e eles vão entendendo o que tá acontecendo. E, cara, isso aqui é uma conversa, né? Dá pra gente assistir qualquer conversa. Porque, putz, faz um tempo que eu não ouço uma conversa, assim, humana. Uma conversa olho no olho. Uma conversa que parece que os caras tão falando a verdade, o que eles realmente pensam. Da nossa parte dá pra garantir isso. Agora, da parte do outro cara, nem sempre. Mas a verdade é que, porra, eu sinto que tinha uma vontade das pessoas de ver, de estar presente. Pô, quantas vezes eu já li. Pô, parece que eu tô sentado nessa mesa. Pô, legal demais, cara. Parece que eu tô aqui ouvindo em tretidão, assim. E é louco como, pô, parece que eu realmente tô ali, cara, curtindo isso daí e tal. Então, eu acho que tinha uma... Tem esses fatores. É o lance do colab todo dia, o lance da formação de base, que aí acabam surgindo pessoas ali que viram, que espalham a palavra. Por exemplo, o nosso CFO hoje, o Bruno, ele era o cara que era fã. E ele fazia, pô, tu já escutou isso aqui, cara? Escuta isso aqui. E aí, no começo, isso era super importante, né? Assim, a galera fazendo a nossa própria propaganda. E espalhando, não sei o quê. E, cara, e... Ah, é um fã que virou CFO? É. A maioria dos caras que trabalham lá com a gente era fã antes, pô. Essa é a verdade. Ó, o André chegou lá porque ele assistiu o episódio do Gaules, pô. Cara, que foi um estouro, né? Que foi maravilhoso, né? Então, nessa época, todo mundo ia lá no Gaules e falava assim, vim pelo Flow, vim pelo Flow, vim pelo Flow. E uma galera no Flow, vim pelo Gaules, vim pelo Gaules. E eu fui pelo Flow, pelo Gaules. E aí, foi daí que conheci, depois isso foi em 2020. Você chegou no Gaules pelo Flow? Não, ao contrário. Você chegou no Flow pelo Gaules. É, porque assim, eu já assistia já a Twitch desde 2015. É que eu tô te falando. Desde 2017. Construção de comunidade, collab todo dia. Exato. Aí você vai adaptando e vai encontrando ali os nichos, né? Onde você faz parte ali. E acho que o Flow acertou muito em manter como a casa que une todas essas tribos, né? Então, tem várias tribos diferentes, mas todas elas vão pro Flow. É. Então, acho que esse é um movimento que foi interessante. É tipo, a gente se define como... Desde o começo, meu irmão, aqui é a Suíça, tá ligado? Aqui vem todo mundo, a gente troca uma ideia honesta, respeitosa. Então, por mais... Às vezes eu converso com os caras lá que são, assim, difíceis, tá ligado? Assim, do ponto de vista de reputação, tá ligado? Ok, ok. Mas, cara, vem cá, me fala aí o que você tá pensando. Vamos lá, vamos trocar uma ideia.